O que você vai fazer agora? Para ficar? Para ficar cheirosa Para quem? Papai Noel Papai Noel não Quem é o seu Papai Noel? Salvatão Salvatão é lindo Ele é o que? Macau para seu pai O que mais ele é? É muito bicho O que mais? É o meu Cuxi Cuxi não Nem bicho O que é Cuxi Ninguém quer saber o que é Cuxi 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 Mar Pai com muito banho... Ai.. Que nem caixa... Ai bonita! Deus poteu até a bella! Que nem caixa uma bonita! Porque você não acreditou? Que nem caixa uma bonita! E que nem caixa uma rapidly? Que nem caixa uma vez! Vai ter que ter tentado... Parabéns. E o que não tinha? Deu um pouco mais! Tem que morrer lá, tem que morrer lá Tem que morrer lá Dá uma ovelha ficar roenando aí Mestreia, Mestreia, Mestreia Essa aqui é a mesma Uma menina que quer correr com muita facilidade E aqui, é papai, papai Papai, negue É você, Mestreia? Por que a mulher está fazendo aí, meu filho? Tá, vem aí Quentão! 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 Essa cachorra não pode ouvir barulho de moeda que ela fica doida. É o cachorro da casa da moeda, não pode ouvir barulho de moeda, ela é maluca por dinheiro. Olha aí, é a cachorra mais fanática e doida por dinheiro, ela adora gastar dinheiro. O que é, meu filho? O que é, meu filho? O que é, meu filho? Espera, espera. Médio, goste de dinheiro? Goste de dinheiro, meu filho? O que é, meu filho? Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos beijar.